Esta é a primeira das 11 Romarias da Festa Nazarena. Quem está aqui ao meu lado é Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto. A primeira das 11 Romarias. Por enquanto, qual a avaliação que a gente pode fazer desta primeira Romaria e já preparando para as outras que devem vir? Aqui a gente começa não do rodapé, nós começamos do alto. Então a primeira Romaria é a maior, tirando, é claro, a Transnadação e o Sírio, mas das outras todas, esta é a maior. E quanto ao espaço, são 55 quilômetros, é a maior de todas. Nós temos uma previsão, ano passado, o levantamento é que nós passamos por 1 milhão e 100 mil pessoas. A minha impressão é de que este ano superamos também este número. O mais importante para mim é a experiência que eu tenho feito neste dia, nesta primeira Romaria. eu sentia que se repetia dentro de mim uma expressão. O Sírio não tem cor, o Sírio não tem raça, o Sírio não tem classe social, o Sírio só tem filhos e irmãos. Filhos de Deus, irmãos com Nossa Senhora, que nós temos a coragem e a alegria de chamar de mãe, aquela que é a Virgem de Nazaré. Então, hoje é um dia de grande confraternização, um dia de grande encontro. Eu quero contemplar os olhares, os braços que se levantam, as súplicas, o sorriso, o choro, a emoção das pessoas. E durante este dia, desde manhã cedinho, eu venho fazendo esta entrega nos braços de Nossa Senhora, do nosso povo, esse povo que nós amamos muito, que nós queremos muito bem. Então, Alberto, muito obrigada pelas suas informações. Um feliz Sírio. É a Rede Nazaré de Televisão, no Sírio 2012. Sírio de Nazaré, um rio de esperança, amor e fé.